Para você ligado na Globo, um domingo daqueles domingos característicos de futebol. Cidade do Rio de Janeiro com um tempo bonito, Maracanã lotado. Realmente o estádio hoje está com aquele clima que a gente estava acostumado a ver no Maracanã nos grandes dias. E a bola vai rolar para o início da partida. Bola em jogo para você ligado na Globo. Se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Foi boa a bola, hein? O Bandeira já está marcando posição de impedimento. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Encara a marcação. Vai para o lance individual. Faz a bola esticada. Moisés. Patrick. Aí Yuri. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Limpou. Dá até para riscar o chute. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. Kleber, sabe o que é esse jogo? É o seguinte, você está vendo o jogo, né? Aí você levanta, você vai até a cozinha, abre a geladeira, pega um sorvete, volta. E a bola está no mesmo lugar, sabe? Ali no meio. O jogo não muda. Nenhum time consegue acelerar uma jogada. É incrível. Quer dizer, você está dizendo que o cara que vai cuidar da grama depois vai só num setor ali, né? Ah, só vai. Dá uma olhadinha também. Não é que ele vai mexer muito. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Bruno Henrique. O jogo está tenso. Não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol porque abusa justamente dessa ligação direta. Está saltando o meio de campo. Aí dificulta para os atacantes. Olha que boa bola! Gol! Gol do Flamengo! Boa! Boa! Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão como é natural e conseguiu abrir o placar. Quando chega, chega com perigo. É uma marca desse time. Olha que boa troca de passos. Ficou de frente, pode bater. Bateu para o gol! Para o gol! Gol do Flamengo! Para o fundo do gol! Gol do Flamengo! E neste momento, o árbitro apita. Fim de jogo! Fim de jogo!